Seja muito bem-vindo ao Orange Cash. Hoje há um podcast, mas eu gosto de dizer que ele é um pouco just talk, ou seja, eu apenas vou estar conversando aqui sem muito roteiro e é um podcast para você escutar e refletir também um pouco. Nesse podcast eu gostaria de trazer um tema que eu acabei pensando muito nele nos últimos dias, que é sobre toda essa pressão do mundo que rola. Está certo que a gente está em época de pandemia, não sei se é o nome correto a dizer, mas eu acho que antes a gente já tinha um problema muito grande e... não justificando nem nada, porque a gente já teve muitas mortes e entes queridos, pessoas queridas se foram e a gente ainda não sabe como que isso tudo vai terminar. Esperamos que a gente consiga superar, né? Essa é a grande real. Mas eu acho que isso vai servir também para a gente começar a dar mais valor às coisas. Acho que a principal, às pessoas, né? Porque a gente estava num ponto que a gente estava valorizando muitas coisas e hoje acho que a gente vai começar a voltar muito mais para as pessoas. Eu acho que o período de quarentena, além de uma medida aí preventiva, né? Para a gente não ficar tão exposto, né? Saindo e tal. Apesar que tem uma galera que ainda está saindo aí. Mas eu acho que vai servir também para a gente se unir à família, sabe? Às vezes, sei lá, pode ter uma casa que a família não conversava, fazia anos e agora, estando junto na quarentena, eles vão conseguir se unir ali. Eu acho que não só no sentido de imunidade, né? De não estar saindo, não estar exposto. Mas eu acho que vão também conseguir ficar mais fortes, né? Cada um deles. Mas enfim, o que eu queria trazer mais nesse podcast é em relação a uma coisa que as pessoas veem como doença, mas na verdade o termo seria patologia, né? Que seriam, a grosso modo, doenças da mente, por assim dizer. Eu não sei se eu ainda posso falar isso, mas eu acho que eu vivo com depressão. Hoje em dia não é mais, eu não tenho tantas crises, mas eu consigo viver bem melhor com isso. E na minha opinião, eu acho que a depressão, ela é o estado de mudança, sabe? É uma doença, tudo, você... É uma patologia, né? Tá, vamos começar. Ela é o estado de mudança. Por que isso? No começo, pra mim, foi meio difícil, pelo lance de que... Meio que eu não queria estar ali, sabe? Eu acho que ninguém também quer dar com depressão, porque... Não é só sobre uma tristeza passageira e tal. Lembrando que eu não sou nenhum tipo de médico profissional da saúde pra estar falando sobre isso. Eu tô falando de uma experiência minha e que isso não deve ser levado a sério por você, certo? Se você não tá se sentindo bem, você tem que procurar, sim, uma ajuda, certo? E aqui eu só tô falando sobre isso, compartilhando a minha experiência, certo? E que isso sirva também como forma de reflexão. Então, como que foi? Eu comecei a desenvolver ela, assim, por assim dizer, depois do falecimento do meu pai. Meu pai era uma pessoa que era muito próximo, meio assim, sabe? A gente conversava sobre tudo, eu tinha alguns projetos, eu mostravava pra ele. Às vezes tinha umas dificuldades, outras. Ele falava, não, você vai conseguir. Isso aí é questão de você prestar atenção e continuar. E realmente era isso, sabe? Então... Quando eu perdi ele, não foi uma coisa tão fácil, sabe? Acho que pra ninguém é, perdoe um ente, querido. Mas... Com o tempo, eu comecei a aprender muito, sabe? No sentido de que... A vida sempre continua, sabe? Mas não no sentido que a vida continua e aquela pessoa vai deixar de ser especial e tudo que ela fez pra mim. Sabe? Tipo, foi jogar no lixo, não. A vida continua no sentido de que eu tenho que pegar tudo aquilo que aquela pessoa me passou de bom e colocar na minha vida e carregar aquela pessoa dentro do meu coração, sabe? Eu não vou ter mais aquela pessoa pra conversar, pra estar no meu dia-a-dia, mas eu vou ter aquela pessoa sempre comigo no meu coração. Então... Vamos aumentar um pouquinho aqui? Sol, 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 sol. Então, pra mim, foi mais essa experiência. Ela sendo um meio de mudança, um caminho, você vai aprender muitas coisas nesse caminho, certo? Eu acho que é uma forma de você enxergar mais, porque... Pra quem... Assim, você nunca... Eu tenho, assim, já passei momentos bem desconfortantes, momentos ruins, mas... Eu nunca posso chegar numa pessoa que tá diagnosticada, depressão, crise de ansiedade, tudo isso aí. Posso falar assim pra ela, eu te entendo, sabe? Acho que as pessoas de fora cometem esse erro de falar que entendem você, só que não, sabe? Pra mim, o que eu passei foi o único pra mim. E pra você é o único pra você. Eu não posso falar que eu entendo você porque eu não sou você, eu não passei pelas mesmas coisas que você. Mas... Eu acho que eu posso falar... Eu te respeito, sabe? Independente de como você tá, eu não sei de tudo, mas eu te respeito e eu desejo melhor pra você. Mas ela é uma... Eu vou explicar pra mim como era. Como é, enfim. Ela é uma... É como se você, pra mim, como se eu tivesse despertado por algumas coisas. Na infância a gente vê como a vida, na maioria das vezes, é brincadeira, é... Alegria, sabe? E... Quando chega na vida adulta, a gente começa a perceber que tem os problemas, as responsabilidades. E isso vai moldando a gente. E... Pra mim, essa patologia, ela acabou mostrando que o mundo não era 100% bom. E a gente sabe que ele não é 100% bom. Mas isso fez com que eu tivesse uma visão muito mais realista. Por exemplo, algumas pessoas pensam assim, eu tenho uma carreira, eu tenho um projeto, e eu preciso que isso dê certo, certo? E pra mim é um pouquinho diferente. Pra mim é mais assim, eu tenho um projeto, eu posso estruturar ele, posso fazer as coisas, e eu sei que se eu não me esforçar pra aquilo, aquele projeto, vai dar errado, entendeu? Então é uma coisa meio que realista. Eu acho que isso acaba criando uma cobrança maior das coisas que eu tento fazer. Eu acho principalmente pelo lado profissional. Então, pra mim foi mais uma visão realista, entendeu? Até eu conseguir entender tudo isso, é um processo, sabe? Já fazem... Vai fazer seis anos, se não me engano, que meu pai já faleceu. E desde lá foi um processo. É um processo bem desconfortante, mas eu acho que você pode aprender e conviver melhor com tudo isso, sabe? No sentido de... Eu vejo assim, por exemplo... Por muito tempo eu busquei uma cura, sabe? Mas uma cura instantânea. Eu quero aquilo e pronto. Pum. Aconteceu. E não foi assim, sabe? Eu acho que... É um processo, sabe? Você... Quer sair dali, daquele estado, certo? Mas às vezes você não encontra força pra isso. Porque... Você costuma pensar... Porque eu falo assim por mim... Você costuma pensar de que... Você tem que sair dali... Naquele momento, aquela hora... E tá tudo bem zerado. E aí... Geralmente não é, entendeu? Eu tive... Assim... Pra assim dizer, algumas... Recaídas, né? Eu falo recaídas pra você ficar... Bem mal, sabe? Chegando no fundo do poço, assim. E... Eu comecei a perceber uma coisa... Meio que uma estratégia que eu fazia... Que dava certo. Que era o seguinte... Um passo por vez. Um passo por vez. Sempre. Então, por exemplo... Se tinha um dia que... Ah, eu tinha vontade de... Sei lá... Sair da minha cama... E... Arrumar minha cama. Tá, arrumar meu quarto. Então, eu meio que me forçava. Sabe? Um pouquinho. Tipo... Ah, agora eu vou levantar da cama... E eu vou arrumar minha cama. Aí eu colocava na minha cabeça. Pô... A minha meta do dia eu consegui. Entendeu? Tipo... Tarefas simples... Que vão começar a te dar ânimo. E uma outra coisa que também me ajudou... Eu sempre gostei muito de... Jogos em... Em geral. Tanto computador... Quanto... Jogos de carta... E tabuleiro. Então... Eu... Ia um pouco pra isso. Sabe? E... Era bem legal. Bem legal. Tipo... Você ganhar a partida e tal... Te dá um ânimo. Então... Querendo ou não... Eu acho que... Ela vai te fazer você olhar um pouco... Pra dentro de você. Sabe? E... Sei lá... Às vezes você tem... Uma coisa que você gostava de fazer. Um hobby antes. E... Por que não voltar a fazer? Entendeu? Né? Uma coisa que você consiga fazer dentro de casa e tal... Por causa... Por conta do que a gente tá passando. Mas... Coisas simples. Então é um passo por vez. Sabe? Pra você chegar assim... E tipo... Pô... Hoje eu fiz tal coisa. Hoje eu fiz tal coisa. Hoje eu fiz... Mas eu fiz... Uma coisinha. Um passo. Eu dei um passo hoje. Tá ok. E entender também que... Durante o processo... Se você tiver... Alguma recaída... Desse tipo... Não é você que tá voltando atrás. Você tá dando os passos pra trás. É que as vezes... Você só... Deu uma outra picada. Sabe? Tipo quando você tá andando na rua... E você... Tropeça, né? Mas você continua andando. Entendeu? É uma caminhada. É um pouquinho que você faz todo dia... Que essa mudança vai vir. E... Antes eu era muito mais... Religioso. E... Eu ficava buscando... Essa cura imediata. Demorou um tempo... Pra eu entender o seguinte... Não era que... Deus... O ser maior... Né? Não quisesse me curar. Ou não se importava comigo. Durante um tempo eu aceitei... Que isso fosse uma verdade. Até eu comecei a perceber que... Tipo... Até os... O próprio filho dele, né? E... Os discípulos passaram... Muitas dificuldades. Né? Se eu não me engano... Foi... Pedro... Bom... Eu sempre confundo isso aí. Mas... Ele... Era uma pessoa que... Tipo... Conforme a Bíblia fala, né? Ele passava no lugar... E a sombra dele... Tipo... Curava as pessoas, sabe? E aí... Em outros textos... Relatam que ele tinha... Tipo... Um espinho na carne. Que é como se fosse... Ah... Muita gente especula sobre isso aí. Fosse uma doença... Ou uma coisa que incomodava ele. Mas era uma coisa que... Fazia ele sofrer, né? E aí eu pensei... Só que tipo assim... Isso era uma coisa que... Meio que... Ele conseguia aprender com isso também, entendeu? Eu tô resumindo muito... Mas se você quiser... Internet... Daí você consegue ter uns detalhes melhores... Ah... Dessa passagem e tal. Mas eu percebi isso, entendeu? Então eu falei... Cara... Não me comparando a ele... Longe disso, é claro... Mas... Tendo ele como exemplo também. E todo o aprendizado que tá ali. Mas eu pensei... Cara... E se isso na verdade... Tiver servindo... Pra eu ser uma pessoa melhor... E pra quem sabe... Eu ajudar outras pessoas... Que tão... Não no mesmo caminho... Mas em caminhos parecidos, sabe? E aí foi onde sabe... Dá aquele... Aqueles tralo assim... E... Eu comecei a encarar isso, sabe? Então eu falei... Pô... Já que é assim... Eu vou tentar... Cada dia... Melhorar mais... E... Aprender mais também. E... Foi aí onde... As coisas começaram a ficar um pouco mais leves, sabe? Ah... Mas eu acho que... Que foi isso. Então eu me vejo mais dessa forma. Eu acho que... A cura é diária. A cura é... O passinho por vez. Dentro do seu... Do seu limite. Do que você consegue. Tudo isso. Entendeu? E... Essa é a real. Eu acho que você consegue... Hoje eu consigo... Ah... Viver... Bem melhor assim, sabe? Tem dias que são difíceis, é claro. Mas... Eu consigo aprender com aquilo. Lidar com aquilo. De uma forma bem melhor do que no começo. Mas é uma coisa que é um processo, sabe? Mas... Ah... Eu já... Eu... Já fiz terapia também. Que é uma coisa muito boa. E... Da minha opinião, eu acho que todas as pessoas do mundo... Ih... Parou? É isso. Tchau. Bom... Ah... 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 O cartão da câmera notou. E aí eu tive que... Descarregar. Ah... Mas voltando ao que eu tava... Eu acho que todo mundo deveria... É... Voltando ao que eu tava falando... Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Porque... Algumas pessoas ainda tem muito preconceito com isso. Não conseguem entender o que é a terapia. Qual a função dela. E... Simplesmente acha que porque você tá fazendo terapia... Você é louco aí... Não tem nada a ver com isso. Ah... A terapia... Ali naquela sala... É um lugar que... Provavelmente o profissional da frente não vai falar o que você tem que... Fazer ou não na tua vida. Ou que você tem uma receita milagrosa que vai... Sabe? Melhorar tudo. Mas... Ali é um lugar onde você vai... Pra se escutar. Você vai se ouvir ali. Você vai... Porque ali... É um momento onde você se permite falar coisas que às vezes... Você sozinho com você mesmo... Você nem... Não fala, entendeu? Sabe? Você dividir isso com uma pessoa aqui... Um profissional... Que... Pra manter aquilo em sigilo e tudo... Te dá uma confiança, sabe? Então você... Acho que se abre mais também. Também é um processo. Eu no começo da minha terapia era bem... Assim, sabe? Fechado. Então... Gostava de falar assim... Eu acho que... Foi... Ah, mas... É... É tudo um processo. Sabe? E conforme o tempo eu fui vendo que eu fui desenvolvendo melhor ali, sabe? E... É uma coisa boa, sabe? É uma coisa que... Só quem vai... Consegue entender... O real... O real motivo... De tudo aquilo, sabe? A verdadeira intenção que realmente aquilo significa. E isso é de extrema importância. A real é essa. Isso é importante durante o processo. Eu cheguei já a tomar a medicação controlada. E... Por um momento foi bom. Por um momento foi bom, sim. Assim... Ela não é uma coisa que vai curar aquilo. Mas ela vai... Te amenizar. Sabe? Amenizar algumas coisas. Claro, tudo sobre prescrição médica. Nunca você pode pegar e tomar um remédio simplesmente... Ah, isso aqui é tal coisa. Vou pegar e ir pro tal. Aí tem a prescrição médica. Porque... Do mesmo jeito da terapia. É um profissional que tá te guiando ali, entendeu? Não é qualquer pessoa. Depois de um tempo... Eu consegui parar com os remédios. E... Hoje eu não tomo... Mais... Mais nenhum. Ah... E é isso. Uma coisa também que me ajudou bastante. Eu sou uma pessoa que... Eu sempre gosto de aprender coisas novas. Isso... Isso me deixa bem feliz, sabe? Isso me ajuda bastante. Então... Durante esse processo... Eu falei... Cara... Ah... Tristeza... Depressão... Tudo isso... Tá... Mas o que... Verdade é isso aí, sabe? Eu comecei... Tipo... As vezes eu tirava um dia da semana... Ficava no computador... Mas eu ficava pesquisando isso, sabe? Tipo... Ah... O que... O porquê que isso acontece? O porquê que eu me intrigo? Tipo... Meio que é a parte da medicina que explica isso. E aí... Eu comecei a ver uns vídeos, sabe? Sobre isso... E eu comecei a falar... Ah... Legal... Ah... Essa pessoa tem tipo isso e tal... Isso pode ser um tipo de síndrome e tal... E... Fez eu entender um pouco melhor, sabe? Eu falei... Ah... Legal... Aí... Tipo... É uma doença... É uma otologia que... Ah... Com o tempo você consegue amenizar os efeitos... Pô... Legal... Legal... Tipo... Foi dando uma esperança, sabe? E... Em determinado momento... Eu... Conheci um... Uma espécie de estudo, sabe? Ah... Dentro de uma outra religião que... Eu nunca tinha muito contato... Que é o judeísmo... E... Eu não sigo, né? Nem nada... Mas... Eu gosto muito de observar e de estudar... Tem muita coisa lá que é... Sabe? Você para... Você fala... Cara... Que legal... Que da hora... E aí... Tem alguns estudos... Chamam cabala... Tem aulas no YouTube... Inclusive... Aí... Tipo... A que eu tava assistindo... Chamava cabala da saúde mental... E aí... A partir desse dia... Eu falei... Pô... Eu comecei a estudar isso aqui... E aí... Eu... Comecei a estudar mais coisas assim... Sabe? Assim... Porque pra mim... Eu estudando... E eu entendendo como as coisas são... Isso me faz... Viver melhor com essas coisas, sabe? Isso me ajudou bastante... É uma coisa que... É muito mais reflexivo, sabe? Pra você olhar pra você... É... Pra mim é... Não tem como eu explicar muito bem... Porque pra mim foi uma coisa que... Não foi aquilo que... Que me fez ter a melhora... Mas foi aquilo... Um passo... Do processo... Da caminhada... Pra eu... Estar bem melhor hoje... Eu recomendo sim... Se você tem curiosidade... Se você assim como eu... É uma pessoa que... Se entende as coisas melhor... Consegue conviver com isso melhor... É... Recomendo sim... Na verdade... Leitura, cara... Leia bom pra caramba... Leia bom pra caramba, cara... É... É que sim... Às vezes tem um livro que você não gosta muito e tal... Mas... Cara... Se você tem algum tempo... Mano... Seja livro... Seja PDF... Computador, celular... Seja onde for... Leia... Porque ler... É muito bom... Sabe? É muito bom, cara... Ler... Ler é insano... E... Leitura pra mim... Eu sempre gostei muito... Foi nessa época que eu comecei a... A querer ler mais coisas também... Sabe? Porque... Algumas coisas... Porque assim... Se você ficar só pensando... Naquilo... Ah... Eu tenho depressão... E a vida é ruim... A vida é um saco... Isso não vai adiantar nada... Mas... Se você pensar... Tá... É tudo isso aí... Tá bom... Tá ok... Mas... O que que eu posso fazer? Sabe? E... A leitura te leva pro outro mundo... Sabe? Completamente diferente... E... Investir nisso é bom... Sabe? É que assim... É que assim... Às vezes você não tem o hábito de leitura... Então... Ah... Fala... Putz... Tem que ler... Ah... Mas o livro é tipo... 60 páginas... Nossa... Eu vou ler 60 páginas... 100... 200 páginas... Mas... Eu recomendo... Você pensar o seguinte... Imagina que você gosta de... Filme de suspense... De suspense... De tour... E você começa... A pesquisar livros de suspense... De terror... Por exemplo... Entendeu? E aí já... Um estilo que você gosta... Um gênero que você gosta... E no livro você vai... Se achar muito melhor... Mas... O livro... Eu acho a experiência... Muito mais... Imersiva... Do que... Um filme... Por exemplo... Teve um... Um... Um filme... Que eu... Um livro que eu li... Chama... Jogador número 1... É bem interessante... E... Eu não vou falar tudo... Do livro e tal... Mas... Quando eu li o... O livro... A forma como eu vi ele... Foi imaginando... Na cabeça... Foi lendo... A riqueza de detalhes... Também... A experiência foi... Dez vezes melhor... Do que... Assistir o filme... Que apesar... O roteiro foi completamente diferente... Eu acho que sim... Todos os filmes... Infelizmente... Eu acho que isso justamente... Leitura... É uma boa sacada... Cara... Você deve... Investir sim... Tem diversos... Livros também... Espanolizados... Gratuitos... Você também pode estar adquirindo... Que as vezes você não gosta de ler ele no celular... Por que você tem que estar na mão... Para mim... Eu gosto mais de estar na mão mesmo... Que... Pode ler deitado... E tal... Né... E você não precisa ficar ligando o livro... Né... Diferente de celular ou computador... Mas é... É... É interessante... Então você tem que estar buscando coisas... Que... Vai te ajudar na caminhada... Entendeu? Sempre isso... Sempre isso... Por isso que eu falo também... Que é um processo de autoconhecimento... Você vai começar a se entender melhor... Eu acho que é isso... Sobre as crises... Eu acho que eu nunca tive nenhuma... Assim, sabe... Público, assim... Tal... Eu... Geralmente eu vinha pra casa... E tinha em casa... Mas... É bem difícil... É uma coisa que... Parece que a sua mente... Tá... Te apertando ali... Sabe... E é isso... Então você tem que estar... Sempre procurando... Dar um passo por vez... Sempre... Sempre procura... Sempre dar um passo por vez... Continuar... E é uma constância... Uma constância... Eu acredito sim... Que pessoas... Foram curadas... Assim... Sabe... No momento... Mas pra mim... Eu tenho aquela visão de que... Enquanto eu tiver isso... Eu preciso aprender com isso... E tentar ajudar outras pessoas... Que ainda não conseguiram... Progredir tanto na caminhada... Sabe... Falar... Você pode ir fazendo isso... E tal... Muitas pessoas... Eu já conversei... Sabe... Pessoas próximas... Assim... Que desenvolveram também... Essa patologia... Né... Eu não sei se os termos são corretos... Então... Se você for profissional saúde... Me perdoe... Porque... Eu não entendo dos termos... Né... Eu tô falando aqui... Só de experiências pessoais... Mas... Eu acho que você tem que... Tentar... Sabe... Dar um passo por vez... Dar um passo por vez... Vai indo... Vai progredindo... E aos poucos... Isso vai fazer a diferença... É claro que... Se você... Tiver... Por exemplo... Uma terapia... Ah... Tiver condições... Se tiver em um psiquiatra... E tal... São pessoas que vão te ajudar na caminhada... Entendeu... E são... Tipo assim... Profissionais... Não é qualquer um... Entendeu... Não é qualquer um... E... São de extrema importância... São de extrema importância... Vixe... Pra mim foi... De extrema importância... Ah... Eu percebo que... Isso também... Influencia... Em algumas atividades do dia... Ah... Como eu sou... Designer... E... E... Videomaker... Quando eu vou montar... Alguma arte... Algum design... Alguma coisa do tipo do meu trabalho... Eu percebo que... Meu estado... Indiretamente... Acaba influenciando... Às vezes... Na escolha de cores... Na mensagem que eu quero trazer ali... Mas... Não que isso seja uma coisa... Ruim ou boa... Sabe... Mas eu sei que influencia... E ali serve também... Pra eu ver... Pô... Quando eu termino assim... A arte... Por exemplo... Pra eu ver... Falar... Pô... O que que eu tava sentindo ali... Sabe... Como é que... Será que eu realmente quis passar a ideia inicial do projeto... Ou... Eu acabei passando muito mais coisas pessoais... Isso é muito bom... Mas eu acho assim... Você tem que... Ah... Procurar algumas coisas pra fazer... Sabe... Ou as vezes coisas que você parou de fazer... Um hobby... Isso eu sempre falo... É uma coisa que tem que continuar... Esse é um podcast bem sem roteiro... Mas... É mais sobre coisas que eu realmente estava... Querendo falar... Sabe... E... Tem muitas outras coisas... Nesse processo... Mas que eu acho que eu vou acabar trazendo no podcast... E também... Vai ser um de tema livre... Provavelmente... Vai ter um cenário... Né... Mais pessoas... E... Vai continuar... E é isso... Bom... Espero que você tenha gostado... Ah... Se você estiver no YouTube... Se inscreva no canal... Ah... Deixe seu like... Se você gostou... Deixe seu like... Se você também não gostou... Comente... Ali embaixo... O que você achou... Alguma opinião a mais... Se você tem alguma história de vida... Também... E... Vamos compartilhar... E... Todas essas informações... E... Tudo pra gente... Cada dia... Se tornar uma pessoa melhor... Se você está nas plataformas... Ah... Em breve... Vai ter... Mais conteúdos de podcast... É isso aí... Muito obrigado... Pela sua atenção... E... Falou! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!